Bem, nesse sentido, se olharmos para os players dentro do digital, se eu acho que eles podem vir a ter outro papel ainda diferente do que existe hoje em dia, acho que sim, acho que talvez isso possa vir a evoluir e para dimensões que eu nem sequer tenho noção, principalmente agora, da forma como até me perguntaste e como estávamos a falar sobre o assunto, acho que até pode chegar a dimensões que eu nem tenho noção Agora, a nível de porcentagem de digital no dia a dia, eu espero que não, exatamente pelo equilíbrio espero que as pessoas também façam este caminho um pouco pela consciência, por assim dizer e compreendam o que é razoável, não estou a dizer que toda a gente, todos os dias tenha que ter aquela porcentagem de tempo no digital e outra porcentagem no tempo fora do digital, acho que cada pessoa acaba por ser tão diferente, com capacidades tão diferentes, com focações e com talentos tão diferentes que acaba por depois talvez ir precisando do digital mais e menos, consoante isso mas acho que isso nós hoje em dia já temos uma, já existem possibilidades de irmos fazendo esse equilíbrio e tirarmos boas potencialidades do digital para, seja qual for a área, quase hoje em dia já não há área nenhuma que eu sinta que não se possa ir ligando ao digital e acho que quando a minha irmã for, quando os meus filhos, quando os filhos dela forem se tiverem na situação que eu estou agora, espero que isso não seja diferente, acho que consigam ir tendo até ir ganhando ainda mais consciência de coisas que eu nem sequer tenho agora e ainda vão fazendo um equilíbrio melhor quando chegarem à altura deles, mas quanto a players digitais, como é que os players digitais vão estar nessa altura, acho que isto pode ganhar dimensões que eu não tenho noção e que talvez, não sei se é interessante pensar nisso dessa maneira, mas como eu acabo por me focar bastante mais no local e sinto que os players digitais se calhar ainda não têm tanta influência a nível local, possivelmente nessa altura a nível local já tínhamos, quando eu digo local são pequenas localidades ou mesmo quase no nosso prédio, na nossa rua ainda estamos super desligados, perdemos a ligação, fomos perdendo a ligação e quase que precisamos voltar a ir tendo a ligação com o que está a acontecer à nossa volta e sinto que o digital pode vir a potenciar cada vez mais isso, eu acho que as fermentas estão lá, é só uma questão de nós irmos estando cada vez mais abertos a querer ter essa influência um bocadinho mais digital no local, mas acho que isso pode provavelmente ir melhorando com eles ou que quando eles chegarem a uma fase também possam sentir que, e que hoje em dia acho que também já se vai fazendo muito, mas já está, acho que há muita, normalmente olha-se para o digital e ela está tipo uma coisa gigante e pode ser uma coisa tão pequenina, pode ser só umas mensagens, não é, voltar à altura das mensagens WhatsApp, mas sim. Então, vamos lá, vamos lá.